Jogos para testar os seus olhos e sua mente. Fala galera do Curioso Quiz, vocês são bons em teste de atenção? No vídeo de hoje vocês terão que encarar 18 desafios sobre 3 temas. Estão prontos para testar os seus conhecimentos? Não se esqueça de anotar sua pontuação, cada resposta correta vale 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz, e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1 Existem dois personagens diferentes, encontre os dois. Aqui estão eles. Número 2 Qual desses é o correto? Acertou quem respondeu letra D Número 3 Qual é o personagem? Número 4 Qual desses é o correto? Acertou quem respondeu letra B Número 5 Encontre os três elementos da esquerda na imagem ao lado Número 5 Número 5 São esses aqui Número 6 Número 6 Existem dois personagens diferentes, encontre os dois. Número 6 Aqui estão eles. Número 6 Número 8 Acertou quem respondeu letra C Acertou quem respondeu letra C Número 9 Preste atenção nas duas imagens e encontre as três diferenças. Número 6 Número 6 São essas aqui, conseguiu encontrar? Número 10 Número 11 Qual é a habilidade desse personagem? 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 Número 6 Número 12 Qual é o personagem? Número 13 Qual é a habilidade desse personagem? Acertou quem respondeu letra A Número 14 Qual desses é o correto? Acertou quem respondeu letra A Número 15 Preste atenção nas duas imagens e encontre as três diferenças São essas aqui, conseguiu encontrar? Número 16 Encontre os três elementos da esquerda na imagem ao lado São esses aqui Número 17 Qual é o personagem? Número 18 Número 18 Aqui estão eles Diga nos comentários sua pontuação Deixe seu like, inscreva-se no canal E ative o sininho de notificações Para não perder os próximos vídeos E aqui estão Dois vídeos incríveis Para você continuar se divertindo Tchau 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 Tchau